Aí pessoal, dicas TGM, TGL e TGS, manual, câmbio manual, hein? Quando vem na oficina e vocês vão fazer embreagem, porque quebrou a embreagem, o rolamento ou qualquer coisa, tem que sempre pôr o scanner, sempre que tem acervo, tem que pôr o scanner ou a máquina de diagnóstico, se não tem, porque o programa de vocês não deixam, tem que levar no concessionário para calibrar. Por quê? Porque quando troca a embreagem tem que calibrar as medidas e mandar para a eletrônica. Se não faz isso, a eletrônica não reconhece a troca da embreagem e pode ir muito dura a alavanca. Você pensa que é uma bomba de embreagem ou você pensa que é um servo e não é, pessoal. É calibrar, beleza? Aí fica a dica, quando a caixa de câmbio seja manual, EcoSplit, ZF16S ou qualquer uma que seja manual, nas gamas, sempre tem que calibrar, beleza? Fica uma dica aí para vocês, quando fazer embreagem na oficina, avisar para o cliente ou leva no concessionário ou tal. Beleza? Um abraço!